Fala galera, bom dia, vamos que vamos? Eu não quero mentir, hein? Eu quero saber de vocês aí se aconteceu uma dessas que aconteceu aqui nesse teto. Sabe o que o rapaz fez aqui? Ele meteu massa acrílica, cara. Confundiu as barricas de massa corrida com a de massa acrílica. Vocês já fizeram alguma vez uma dessa aí? Deixa um comentário pra mim, manda um feed aí. Se já, olha aqui. Aí tentou lixar. Ficou bem devagarzinho lixando, mas olha aí. Aqui já deu uma... Não ficou muito boa aqui, ó. Tentou e já não... Como se o bicho tá pegando aqui nesse teto, viu? Então, já aconteceu isso aí com vocês. Agora que vocês chegam pra poder lixar. Isso aqui é a segunda vez que acontece isso com a gente. É um pouco de falta de atenção, né? Sei que... Mas ninguém é perfeito. Então é isso aí, né? Vamos que vamos. Agora, essa peleja aqui pra poder... Deixar ela lixadinha e pintadinha top. Mas a gente vai conseguir deixar perfeito. Vamos que vamos, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.